O meu compromisso é quando chegar dia 31 de dezembro de 2026, eu quero mostrar como é que está o Brasil, eu quero mostrar quantos empregos foram gerados, eu quero jogar o crescimento da massa salarial, eu quero melhorar a quantidade da educação. Nós vamos ter mandado um mandato para 4 milhões de crianças em escola de tempo integral, para dar garantia para a mãe poder trabalhar, para a mãe poder fazer as coisas, sabendo que as crianças estão na escola. Você viu o que nós fizemos agora com o PEDME? As pessoas desistem da escola com 14 anos, 15 anos, porque tem que ajudar o pai ou a mãe. Eu acho isso um crime contra a nação. O que nós fizemos? Nós resolvemos propor um projeto de lei, colocando 7 bilhões de reais à disposição, nós vamos dar uma poupança para esse menino. Ele não vai desistir da escola. Junto com isso, mais 100 escolas técnicas que nós vamos fazer no Brasil. Junto com isso, mais universidades que nós vamos fazer no Brasil. Ou seja, nós vamos criar a seguinte lógica. Não existe na história da humanidade nenhum país desenvolvido sem ato de investir na educação. Então, eu vou cumprir com a minha tarefa. E quem não gosta de mim sabe o seguinte. Eu sou o primeiro presidente do Brasil que não tem um diploma universidade. E sou o presidente do Brasil que mais fiz universidade nesse país. Pense, pense, pense se é possível. É, porque tem uma coisa que é importante, é a educação. O que eu não tive, eu quero que o povo tenha.